E aí, Biano, tu não lançou 150 porque tu esperou o Polivox chegar Sai da frente, alemão, que o bondinho vai passar É o complexo da PEN, FB, Benita, Vermelhão, ABEIA Tem que ser blindado, moleque Ou de blindados com azul, não me intimida Na entrada da chatuba é várias FAP, oi ponto trinta Vou de blindados com azul, não me intimida Na entrada da chatuba é várias FAP, oi ponto trinta Os vapor vai traficar É bonde da PEN, é o maluco e o Marcin Se liga seus triscuia de A, a PEN é forte e mente Aqui a chapa é quente É o PH, é o PH, é a família PH É o PH, é o PH, FB e o NK Esse é o bonde do FB, esse é o bonde do MK E a família PH, ah, ah, ah Esse é o bonde do FB, esse é o bonde do MK E a família PH, ah, 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 ah Alemão tu passa mal, nosso bonde arrebenta Olivoxi tá ligado, errou dos 150 E aí moleque, então se liga Sou humilde, não sou arrogante Todo mundo tá ligado, que nossa família é muito grande Família grande, complicada, vermelho É nós que tá, é os MM, boladão, é família do P Família grande, complicada, vermelho É nós que tá, é os MM, boladão, é família do P Oi, nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caveirão não me assusta, nós não posse do conflito Mas também somos blindados no sangue de Jesus Cristo Pois nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caveirão não me assusta, nós não posse do conflito Mas também somos blindados no sangue de Jesus Cristo E aí, amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala, rodeado e perseguido Porém, mas o sistema o desabafe é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado, amém Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala, rodeado e perseguido Porém, mas o sistema o desabafe é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Vou te dar-lhe uma ideia E nós desapareceu Só quem tem fé em Deus Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do pecado é a morte Morrer como um homem é o prêmio da guerra Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do pecado é a morte Morrer como um homem é o prêmio da guerra Tá tranquilo aí moleque Tranquilo nós arrebenta Os moleque viram com tudo Com um cento e cinquenta Se liga parceiro eu falo Tranquilo não vou te falar Piano não lançou Porque Deus esperou nós chegar E é piano, meu parceiro Pois a clima tá uma uva Tá ligado, é relíquia Lá do morro da chatuba É pro baile da gaiola E eu passo essa senha Vai pro DJ Renan Pro curva e nada penha Os moleque são sinistro Eu falo pra qualquer um O baile da gaiola É o número um Me desculpa aí moleque Então preste atenção Vê são cento e cinquenta Desse proibidão Aqui é velha escola É velha geração Então respeita malandro O complexo do alemão Vou ficando por aqui Te passo essa senha Tá ligado na humildade Recordar de vez Meet da Penha 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 Tchau 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 Tchau